Meu bem, tu sabes O quanto te amo Meu bem, tu sabes Que te quero bem E tu não podes Me deixar querida Sem teus carinhos Não serei ninguém Serei o homem Mais feliz do mundo Junto de ti Serei outro alguém Não me abandones Te peço querida Não me desprezes Te peço meu bem Não me abandones Te peço querida Não me desprezes Te peço meu bem Só em teus braços Eu serei feliz Ao teu lado eu poderei viver E tu serás minha felicidade Felicidade que tanto sonhei Serei o homem Mais feliz do mundo Junto de ti Serei outro alguém Não me abandones Não me abandones Te peço querida Não me desprezes Te peço meu bem Não me abandones Te peço querida Não me desprezes Te peço meu bem Não me desprezes Te peço querida Não me abandones Te peço querida Te peço querida